Esporte ou lazer? Técnica, postura, posicionamento correto e muita dedicação são essenciais para quem leva o jogo de sinuca a sério. Mas como o passatempo não tem dessa? Errar uma, duas ou talvez nem acertar não é problema. A sinuca já é um dos esportes mais procurados, inclusive pelos jovens na madrugada. Thales é estudante, tem 24 anos e vê várias vantagens em fazer aquele joguinho de sinuca com amigos. Ele disse que nesse esporte nunca teve uma contusão e até os gordinhos levam a vantagem na hora da decisão. O futebol machuca muito, né? Ainda mais se pegar alguém do meu peso, por exemplo, então a sinuca é mais tranquila. Não tem problema, tá gordinho, tá magrinho... Exatamente, é muito difícil ter uma contusão. Uma mesa, um taco, 16 bolas e já um caso de amor com os brasileiros há muitos anos. Inclusive, reúne famílias até na madrugada. Aqui eu tenho dois irmãos, o Guilherme e o Gabriel. O Guilherme é estudante, o Gabriel é bombeiro. E são irmãos que vieram na madrugada jogar sinuca. Você, na sua idade, poderia estar fazendo outras coisas, por exemplo, jogando videogame, não? Sim, sim. Eu jogo videogame, mas também é momento de lazer também. Tem gente jovem que fica acordado muito à noite. A gente prefere um momento de lazer, principalmente final de semana também. É isso aí, lazer. Sinuca então não é um jogo antiquado, antigo, que só os mais velhos gostam, não, né? Você tem quantos anos? Então, 22 anos. Também gosto de sinuca e tal, principalmente horário de lazer, né? À noite, a gente vem com meus colegas, também primo, né? Que vem de outro estado, pra curtir mesmo o momento de família. É um jogo bem tranquilo, né? Inclusive, vou conversar com o seu irmão aqui ao lado. Hoje não está trabalhando, hoje é folga. Sim, hoje estou de folga, né? Trabalhei ontem, mas tomando a cervejinha sempre vem aquela sinuca, né? Mas espera aí, se mulher também joga e eu estou aqui, por que não arriscar? Olha, é uma humilhação isso, colocaram a bola bem na boca da caçapa e disseram que eu não vou acertar. Então vamos lá, espera aí.